Tem ouvinte pra falar comigo! Alô do telefone! Amigo locutor, diz pra ela que eu não vivo sem esse amor Que sem ela o meu mundo desabou Não sei o que faço, estou em pedaços Aumente o volume pra ela escutar O quanto eu a amo pra ver se vai voltar E se for preciso, aumente outra vez Só não deixe ela esquecer a faixa C Aumente o volume pra ela escutar O quanto eu a amo pra ver se vai voltar E se for preciso, aumente outra vez Só não deixe ela esquecer a faixa C Amigo locutor, diz pra ela que eu não vivo sem esse amor Que sem ela o meu mundo desabou Não sei o que faço, estou em pedaços Aumente o volume pra ela escutar O quanto eu a amo pra ver se vai voltar E se for preciso, aumente outra vez E se for preciso, aumente outra vez E só não deixe ela esquecer a faixa C Aumente o volume pra ela escutar O quanto eu a amo pra ver se vai voltar E se for preciso, aumente outra vez Só não deixe ela esquecer a faixa C Só não deixe ela esquecer a faixa C Só não deixe ela esquecer a faixa C O El Alves, sofra e ame O El Alves, sofra e ame Outra vez Outra vez Me deixou aqui sozinho Precisando de carinho Sem ninguém pra conversar Outra vez Como várias madrugais Ouvir tinha abandonada Como vou poder aguentar Mas saiba que um dia tudo passa e a gente cansa Se quer viver assim vai, se manda Cansei de dar a minha confiança Se não sou o cara que você tanto sonhou Quem sabe a outra boca que você beijou Beijou Sai da minha vida agora de uma vez Já não me basta o que você me fez De um lado é recíproco e o outro lado Não passa de um cristal meio despedaçado Sai da minha vida agora de uma vez Já não me basta o que você me fez De um lado é recíproco e o outro lado Não passa de um cristal meio despedaçado Mas saiba que um dia tudo passa e a gente cansa Se quer viver assim vai, se manda Cansei de dar a minha confiança Se não sou o cara que você tanto sonhou Quem sabe a outra boca que você beijou 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 Sai da minha vida agora de uma vez Já não me basta o que você me fez De um lado é recíproco e o outro lado Não passa de um cristal meio despedaçado Sai da minha vida agora de uma vez Já não me basta o que você me fez De um lado é recíproco e o outro lado Não passa de um cristal meio despedaçado Sai da minha vida agora de uma vez Já não me basta o que você me fez De um lado é recíproco e o outro lado Não passa de um cristal meio despedaçado Sai da minha vida agora de uma vez Já não me basta o que você me fez De um lado é recíproco e o outro lado Não passa de um cristal meio despedaçado Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te ver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some se eu te ver de longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio Para me curar deste mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio Para me curar deste mal de amar Aqui estou Sentado neste bar Com a cabeça quente e no peito um coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Estou apaixonado de assunto Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio Para me curar deste mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio Para me curar deste mal de amar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Estou apaixonado e assunto Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Deixe mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Deixe mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar num bar Num bar eu sei que encontro o remédio Para me curar Deixe mal de amar Deixe mal de amar Se ela não voltar Para me mandar baixar o som Não tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Você acha que eu tô chato? Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Mágoa com vocês Mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando Mas tô compartilhando Mágoa com vocês E deixei o bebê E deixei o chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri O som é muito foda ainda estar aqui E deixei o bebê E deixei o chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri O som é muito foda ainda estar aqui Deixei o bebê E deixei o chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri O som é muito foda ainda estar aqui Deixei o bebê E deixei o chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri O som é muito foda ainda estar aqui Você devia era me aplaudir Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Me superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor É só oi e tchau Mas se você quiser sobrou a amizade Sem abraço e se você quiser sobrou a amizade Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal O El Alves Sopra e ame Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Marbearia Universitária RG Produções Alô Rodrigo, uma frase Quantos você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sete, nove, produções Número para contato Sete, nove, nove Nove, um, zero, meia Meia, meia, trinta e nove O telefone do sucesso Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você E o que é que você tem Que as outras não tem De onde você vem Vem, vem Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu E olha o que aconteceu Sofra e ame Sinto sua boca secando, tá acontecendo de novo E meu rosto molhando e a mão chugando meu olho A culpa é desta cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Confere no seu coração um pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes, isso a gente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move E a gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim A culpa é desta cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que eu só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração um pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes É questão de detalhes, isso a gente resolve Não vou ficar parado enquanto o amor se move E a gente se acertando vai ser a gente se acertando vai ser o final do fim Confere no seu coração um pedaço que falta Que eu corto do meu e te entrego de volta Antes que alguém apareça e te roube de mim É questão de detalhes, isso a gente se acertando vai ser o final do fim A gente se acertando vai ser o final do fim Eu quero mandar um abraço com o meu parceiro Telesfoto Design Tamo junto meu irmão Ei, como é que você está? Tá tudo bem? Estou arrependido, quero o teu perdão Sei que não vai ser tão fácil te reconquistar Mas, ao menos a certeza que irá voltar Tá doendo amor, tá doendo Não deixa esse amor que há entre nós se acabar Não vivo sem você Não posso te perder Larga de besteira e volta pro seu nego Se eu vacilei e ninguém é perfeito Se o amor que dei não foi o bastante Mas prometo ser bem melhor aqui Se eu vacilei e ninguém é perfeito Se o amor que dei não foi o bastante Mas prometo ser bem melhor que antes Bem melhor que antes Bem melhor que antes Bem melhor que antes Tá doendo amor, tá doendo Não deixa esse amor que há entre nós se acabar Não vivo sem você Não vivo sem você Não posso te perder Larga de besteira e volta pro seu nego Se eu vacilei e ninguém é perfeito Se o amor que dei não foi o bastante Se o amor que dei não foi o bastante Mas prometo ser bem melhor que antes Antes Bem melhor que antes Bem melhor que antes O El Alves, Sofra e Ani Nunca diga que esqueceu um grande amor Diga apenas que consegue falar nele sem chorar Pois um verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível, é impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Vivendo de qualquer jeito Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz porquê Então diz porquê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Uma vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz Você tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casas ou Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casas ou Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Quero mandar um forte abraço pra meus parceiros Júnior Cedês, Léo Cedês, Marcelinho.com, Janinho Cedês Tamo junto irmão! Faltou dinheiro aqui, você tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casas ou Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casas ou Nutella, que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai abrindo os caminhos E o chão de flores vai virando espinhos Chora, chora de saudade, de vontade Eu grito lhe pedindo pra ficar Que bobagem, pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora Quando alguém resolve ir embora Incerteza vai abrindo os caminhos E o chão de flores E o chão de flores vai virando espinhos Chora, chora de saudade, de vontade Eu grito lhe pedindo pra ficar Que bobagem, pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada E de uma só errada pra te perder E eu levei tanto tempo pra te apaixonar E em um minuto só perdi você Conhecei de mil frases Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu joguei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torne com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu joguei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Eu é o Altis Sofra e ame Quem foi que nunca viu dizer Que quem ama machuca? Trocar um pra sempre por às vezes Mas sem você não sei viver Oh meu Deus, me ajuda Como posso amar tanto assim Se você não me dá valor Eu fiz de tudo por às vezes Eu fiz de tudo por você E você só me mago Eu queria tanto te esquecer Eu fiz de tudo mas não dá Eu fiz de tudo por às vezes Sem você vai ser pior Então mais uma vez Vou tentar Por que que faz isso comigo? Te quero tanto do meu lado Sem você já não existo Volta logo pros meus braços Por que que faz isso comigo? Te quero tanto do meu lado Sem você já não existo Falta logo pros meus braços Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais E foi que nunca viu dizer Que quem ama machuca Mas sem você não sei viver Oh meu Deus, me ajuda Como posso amar tanto assim Se você não me dá valor Eu fiz de tudo por você E você só me mago Queria tanto te esquecer Eu fiz de tudo mas não dá Sem você vai ser pior Então mais uma vez Vou tentar Por que que faz isso comigo? Te quero tanto do meu lado Sem você já não existo Volta logo pros meus braços Por que que faz isso comigo? Te quero tanto do meu lado Sem você já não existo Volta logo pros meus braços Te amo demais 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 Te amo demais